Recupera a bola, o Vitória, Thiago Real trabalha, tentava ali o Robert, ela ficou com o Amaral. Passou a bola do Rainer, sobrou com o Vander, colocou! Gol do Vitória! É gol de Vander, com menos de um minuto de jogo no segundo tempo. Faz a festa do torcedor do Vitória aqui na Arena Fontenar. Sai na frente o rubro negro, o Rainer não achou a bola. Vander teve tranquilidade, arrumou o corpo e mandou no cantinho do Marcelo Lomba. Sai na frente o Vitória. Zero Bahia, um Vitória, Jorge Alain. Nessa jogada, nesses 20 primeiros segundos, o Vitória conseguiu uma objetividade que não tinha achado no primeiro tempo. O Vander teve muita categoria, muita calma para tirar do goleiro Marcelo Lomba para o cantinho. A gente falava da necessidade do Vitória ganhar para se garantir na segunda posição. Ela fica sob domínio do Bahia. Aperta Thiago Real, Feijão tenta a bola no meio. Caiu, dividida ali, caiu o Gustavo. O Thiago Real está de frente para o gol! Gol do Vitória! Thiago Real faz a festa da torcida do Vitória! Amplia o placar! O rubro negro faz o segundo para cima do tricolor! O torcedor comemora! Thiago Real num chute colocado! Recebeu de frente para o gol! O Lomba estava ali adiantado. Depois desta dividida do Gustavo com o Robert, o zagueirão tocou e caiu. Juninho perdeu a bola! E teve categoria demais o Thiago Real. 2 a 0 vitória, Jorge Alain. O espírito de combatividade de Marinho, que conseguiu roubar a bola do Juninho ali. A bola terminou sobrando para o Thiago Real. Thiago Real com categoria, olhou, viu que o Lomba estava adiantado, tocou por cobertura. Esse gol faz justiça ao que o Vitória está mostrando nesses 15 minutos de segundo tempo. Bem superior ao Bahia nessa segunda etapa. Ganharam o Bavi. Olha o Thiago Real. O cruzamento! Tá na rede! Aí o Diogo Matheus. Levou vantagem, até tomou falta. O cruzamento para a área. Olha o gol do Vitória! Tá na rede! Gol! Gol! E é do Vitória! Escudeiro! Valeu a insistência. Primeiro o Elton. O Douglas Pires defendeu. Cruzamento na medida do Diogo Matheus. Ele disse, Elton, vai lá e faz. O Douglas Pires defendeu. Na sobra, Escudeiro com o gol vazio. Completou para o fundo, empatando o Bavi. Aos 29 minutos do primeiro tempo. Agora tudo igual. O Bahia! Um Vitória, Escudeiro. Vitória demorou para chegar. Quando chegou, foi com o gol, Darino. É, a gente cobrava uma participação maior dos laterais do Vitória no jogo, né? Na marcação dele, João Paulo, cruzamento, saiu. Wander para o Heine! Tá na rede! Gol! E é do Vitória! É de Heine! Ele que agora há pouco estava machucado, deu tempo de se recuperar, recebe o passe de cabeça do Wander e chuta ali. De lado de pé, o Robson chegou tarde, estufando as redes do Douglas Pires. Vira que vira o Bavi, o Vitória. Heine, número 7. Aos 13 minutos, faz dois para o Vitória. Um para o Bahia. Valoriza cada passe. Diego Renan para o Elton de Calcanhar. Diego Renan bateu! Tá na rede! Gol! Laço do Vitória! Um lindo gol! Que troca de passes! Que combinação! Que tabelinha! Diego Renan para o Elton de Calcanhar. Diego Renan, perna esquerda! A bola ainda belisca, trave antes de entrar na meta de Douglas Pires. É o terceiro gol do Vitória! Para decretar os três pontos! Para vencer o Bavi! Diego Renan foi ao ataque. Que bom jogador esse Diego Renan! Assim como o Diogo Matheus também na lateral direita. Dois jogadores que agradaram muito o torcedor do Vitória. E um golaço! Eu gosto dessas tramas aí que resultam em gol. Essas tabelinhas, viu, Darino? Dois laterais, Chavo, que foram decisivos para o Clássico. E são decisivos para o Bavi. Está aí a festa do torcedor do Vitória. Sendo entregue para a Copa das Confederações. Olha o passe do Diné. A dividida. E o pênalti! Marca pênalti o Hilton Pereira Sampaio. Na jogada pelo lado esquerdo entrou o Mansur. Comemora o torcedor do Vitória. Marca pênalti. Está no primeiro gol na Arena Fontenova. Renato Cajá, perna esquerda. Gol! Gol do Vitória! O primeiro gol para entrar na história da Arena Fontenova. A cobrança de pênalti. Renato Cajá bateu no canto direito. Marcelo Lomba riscou o lado esquerdo. O Vitória sai na frente. E Renato Cajá, torcedora, colocou a mão na boca para soltar na sequência o grito de gol. E toda a comemoração... Olha o Max pegando essa sobra. Condição legal, bateu por cobertura! Gol! Gol do Vitória! O torcedor rubro negro canta mais alto outra vez na Arena Fontenova. A comemoração solitária do Deola. Veja aí o Max na bobeira mais uma vez na defesa. Ele bateu por cobertura. Surpreendimento. A cobrança de falta para o Vitória. Cobrança curta. Aí a tabela. Max fez o lançamento à frente. Olha o Vitória. Chega mais uma vez a chance do terceiro. Gol! Gol do Vitória! E a festa de novo é com a torcida. Marcando um momento histórico especial na inauguração da Arena Fontenova. Michel, toda a tabela levou vantagem na perna esquerda. Tocou na bola o Marcelo Lomba, mas não o suficiente para evitar o terceiro do Vitória. Pelo lado esquerdo. Olha o cruzamento por baixo. Zé Roberto! Cruzamento curto na primeira trave. Olha o contra-ataque do Vitória. Marquinhos e Vander. Tite ficou sozinho. São dois contra um. Olha a chance. Gol do Vitória! E o Vander vai aos braços do torcedor rubro-negro na Arena Fontenova mais uma vez. Vander chegou tocando na tabela. Ele e Marquinhos que entraram no segundo tempo. Dois contra um. Tite ficou sozinho. E aí não pode fazer nada. Dá o mano pelo lado esquerdo com liberdade. Perna esquerda. Fez o cruzamento para o meio. Não alcançou o Diné. Bola chega no Marquinhos. Novamente o cruzamento por baixo. Olha a chance. Gol! Do Vitória novamente Escudeiro. O cruzamento rasteiro a torcedor. O torcedor, o rubro-negro, vai ao delírio na Arena Fontenova. Num jogo histórico. A entrega da Fontenova. Renato Cajá marca o primeiro gol. O Vitória está goleando o maior rival. Marquinhos ergueu a cabeça. O cruzamento por baixo. A defesa não cortou. Escudeiro chegou livre, livre, livre. É o quinto gol do Vitória. E que goleada, Edinho. E que goleada. Momento de expectativa. Torcedor do Vitória se levanta. Renato Cajá na cobrança. Olha a batida para o gol. Olha ele vai entrando. Tá na rede. Gol! E é do Vitória. É de Gabriel Paulista. A vibração do... Do Vitória. Olha a saída errada do Bahia. O Vitória se aproveita. Escudeiro para o Dinei. Perna esquerda bateu. Tá na rede. Gol! E é do Vitória. É do Vitória. Um tirambaço de perna esquerda. Foi fácil chegar. Roubaram a bola. O Escudeiro rolou para o Dinei. Ele nem esperou. Já bateu do jeito que a bola... Vai ser repetida. Renato Cajá. Renato Cajá partiu. Perna esquerda. Com perigo. Olha o desvio. Tá na rede. Gol! E é do Vitória. É de Fabrício. O zagueirão foi para a área. Desviou de leve de cabeça. O Fernandão. Condição legal. Saiu do gol de aula. Fernandão. E o Marcelo de Lima Henrique marca a penalidade máxima. É. Nos pés de Fernandão. Partiu para a cobrança. De aula de um lado. Partiu. Tá na rede. Ou então, para que o Bahia faça uma verdadeira reviravolta nessa situação, né? Olha o Dinei. Cabeçada! Tá! Tá na rede. Gol! E é do Vitória. É um golaço do Dinei. De cabeça encobrindo o Marcelo Lomba. O engraçado é que o Dinei teve... Cruzamento para a área. Olha o desvio. Tá na rede. Condem, Emerson. Dinei. Puxa para dentro. Bate forte. E... Tá na rede. Gol! E é do Vitória. É dele. Dinei. De novo o Dinei. Faz o terceiro dele no Clássico. Incomoda o torcedor do Vitória, que estava sofrendo ali com a chuva numa boa. Olha o Vitória. Max Biancucci bateu. Tá na rede. Gol! De goleada. E é do Vitória. Max Biancucci colocou com categoria no canto esquerdo de Marcelo Lomba, que pulou na bola, mas não deu. Teve jogador do Bahia tentando salvar. É o sexto gol do Vitória no Clássico Bavina final. Uma supremacia absoluta do Vitória no jogo. Marca o sexto. Seis para o Vitória. Fernandão encarou. Fernandão entrou na pequena área. O cruzamento! Tá na rede. Gol! E a... Tá na rede. Gol! Dele! Dele! O dono do jogo de Dinei. É o sétimo gol do Vitória. 45 minutos. O Dinei comemora. O jogo já acabou. O Marcelo de Lima Henrique nem deixou acréscimo. É uma festa absoluta. Olha o cruzamento da esquerda. Marquinhos para o Dinei. Condição legal. Ele cabeceia. Marcelo Lomba ainda toca na bola. Ela vai morrer no fundo do gol. Sétimo gol do Vitória. 7 a 3. Seis jog. Obrigado.